Simplesmente vergonhosa a atitude do SBT envolvendo o noticiário de Silvio Santos. Sem nenhum cuidado com os fãs do SBT e com o público que acompanha o comunicador, a emissora ficou devendo no episódio da internação de Silvio Santos e a gente vai comentar sobre isso a partir de agora. Mas antes, põe um recado na tela, se inscreve, ativa o sininho, deixe o like porque é muito importante para o nosso canal. Principalmente o like, solta o dedo, dá o dedinho para mim porque é muito importante para o nosso conteúdo crescer aqui no YouTube. Se você é novo no canal, eu sou Eduardo Moura, seja muito bem-vindo. Bora conversar sobre os assuntos que estão quentes aí na bíblia. Bom, vamos falar de Silvio Santos porque Silvio Santos sempre é um assunto que emociona demais, não é? Emociona o público e emociona até mesmo quem não deveria ser a parte emocionada, que é o SBT, é a empresa, não é? São os profissionais que estão à frente da emissora, especialmente, digo, na área de comunicação, que vacilaram feio. Mas bola fora daquelas grandona. E o detalhe, não é novidade que isso acontece lá no SBT. Eu vou te lembrar já já um outro episódio que o SBT se comportou equivocadamente, de forma vergonhosa para mim, gente. Não tem outra palavra para definir mediante ao cenário. Vamos lembrar, Silvio Santos está internado desde o início da semana no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, diagnosticado com a gripe H1N1, popularmente conhecida como a gripe suína. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo portal Folha de São Paulo, na parte ilustrada, e chamou a atenção da imprensa por dois motivos. Primeiro, porque Silvio Santos tem 93 anos, já é um senhor de idade, não é? Ir para o hospital, sem previsão de alta, passando por exames, preocupa a qualquer um, especialmente a figura que Silvio Santos representa para os brasileiros, para os amantes da televisão. E, em segundo lugar, chamou a atenção porque a assessoria do SBT saiu correndo para dizer, olha, não, não é nada disso, não. Não, ele está bem, ele está ótimo, ele está corado, só faltou botar isso no texto. Não, Silvio Santos está bem, está em casa, faltou só um corado e gozando bem de saúde. Mas quem é da imprensa, quem entende um pouco dessa bagaça, já sabia que a informação da Folha de São Paulo era verídica e correta. Primeiro, porque a Folha de São Paulo, gente, é um veículo que apura muito bem uma informação, ainda mais uma informação de saúde. Sempre tem aquele debate sobre informação de saúde, falecimento, sempre há aquela premissa de deve publicar, não deve publicar, acho que cada um deve fazer o que acha que é importante, até porque, desde o momento que você assume ser uma personalidade pública, você está exposto a ser alvo da mídia. Então, a Folha de São Paulo, sem nenhum juízo de valor, decidiu publicar. E aí está tudo certo. E o SBT, em vez de esclarecer a situação, trouxe o quê? Trouxe a desinformação. Trouxe para programas de televisão, portais de televisão, portais jornalísticos, negando que o Silvio tivesse internado. Eis que a verdade sempre aparece, não é mesmo? Silvio, de fato, estava internado. Então, aquele comunicado, que o Silvio estava bem, que o Silvio estava em casa, que o Silvio estava gozando de pleníssima saúde, ele cai por terra nesta quinta-feira, quando a Michele Barros, no programa Chega Mais, do SBT, confirma a informação da internação do Silvio Santos e, em seguida, a assessoria de imprensa, a assessoria de comunicação do SBT, divulga uma nota para a imprensa. Vamos ler essa nota juntos, a partir de agora, com a confirmação do SBT. Deixa eu passar aqui rapidamente. Portanto, temos aí o comunicado oficial, já na tela com vocês. São Paulo, 18 de julho, dia de hoje, 18 de julho de 2024. Abre aspas para a assessoria de conteúdo do SBT, vocês estão vendo aí a logomaca. Vocês reparem que alguém digitou o texto e mandou a assessoria divulgar. Ninguém nem teve o trabalho de copiar e colar, porque vai que dava ruim. É Silvio Santos, não é? Porque, né, Silvio Santos já fica naquela situação toda. Vamos lá. O SBT informa que o Silvio Santos está com H1NU. Então, ou seja, eles negaram o que a Folha de São Paulo tinha dito na quarta-feira. E na quinta-feira, ó, mudou tudo, né? Ele está sendo medicado no hospital, não fala qual é o hospital, mas é o Hospital Israelita Albert Einstein. E está bem. Mas vocês reparem que não há nenhum detalhe de que ele está na UTI. Ele está na UTI, essa é a informação que se tem. Que ele está passando por exames, também não tem aí. E que ele não tem previsão de alta. É claro, ninguém está falando aqui que é grave. Mas é um senhorzinho de 93 anos que está aí internado. Então, todo cuidado é pouco. A Fábio Oliveira trouxe também na coluna dela que esse assunto do SBT foi tratado com dedos lá dentro da emissora do Silvio Santos. Quase como segredo de Estado dentro do SBT. Olha para vocês verem tamanha situação. Então, eu vou pegar aqui a parte da coluna e vou colocar para vocês para a gente conversar aqui a partir de agora. Bom, portanto, já está aí na tela a coluna da Fábio Oliveira, Portal Metrópolis, quadro de saúde de Silvio Santos vira, abre aspas, segredo de Estado, fecha aspas, no SBT. Comentando rapidinho aqui na nota da Fábio, a internação de Silvio Santos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, foi o grande assunto desta quarta-feira, 17 de julho. Mas o quadro de saúde do apresentador virou, abre aspas, segredo de Estado, fecha aspas, no SBT. De acordo com o Notícias da TV, os vovorinhos em torno do dono da emissora se restringiram apenas aos corredores do SBT. Isso porque a direção proibiu que os programas comentassem qualquer coisa relacionada ao assunto, principalmente os formatos Fofocalizando e o Tá Na Hora. Ainda segundo o site, uma exceção foi aberta para o SBT Brasil, que recebeu a permissão para falar sobre o Silvio Santos, mas de maneira breve. Mesmo assim, César Filho não entrou no assunto durante o telejornal. Apesar de toda a situação, pessoas próximas a Silvio Santos disseram a Metrópolis que a família tem tranquilizado os amigos sobre o estado de saúde. Relataram que ele está no quarto e passa bem. Então, já tem uma informação aqui atualizada que o Silvio está em um quarto e não na UTI, como foi dito primeiramente aí durante a repercussão do assunto ontem. Aí vocês vejam, tratam tanto como segredo de estado para fazer o quê? Caquinha, a palavra certa é essa, não tem outra para falar. Por quê? Primeiro trouxeram uma desinformação para o público. Era mentira o que o SBT trouxe ontem. O Silvio estava, sim, internado. O Silvio não estava bem, como foi falado. Ele está melhorando. O quadro pode ser até dentro de uma normalidade considerado bom, mas bem, bem, bem ele não está, porque senão ele estaria em casa. E segundo, como eu disse no início da matéria, uma falta de total tato do SBT pela segunda vez, porque em agosto de 2021, o Silvio estava internado no Hospital Albert Einstein com Covid-19. A imprensa já tinha conhecimento da informação. A Fábia Oliveira foi a primeira a trazer o assunto. E, na época, para toda a imprensa, o SBT disse que não era verdade. E depois foi confirmado da mesma forma como está acontecendo agora, quase três anos depois, dois anos e onze metros depois, o SBT trouxe uma inverdade para depois a imprensa, com a boa informação, e depois acabou o próprio SBT confirmando o fato que o Silvio esteve internado com Covid-19 no próprio Einstein. Vergonhoso, hein, SBT? Vergonhoso. Ah, estamos cumprindo ordens da família, que é o que a gente imagina que vai ser a primeira desculpa que vão colocar aqui no campo de comentários. Então, se é a família que está ordenando fazer isso, péssimo, horroroso. E vocês estão sendo instrumentos aí de uma inverdade. Lembrando que, quando a gente é formado em comunicação, o nosso compromisso é o quê? É com a verdade, não é? Enfim, fica aí o contraditório para depois tentar a gente entender como funciona o mundo dos bastidores da televisão e, ao mesmo tempo, o que é a indústria da informação, não é? É isso. Fica aí a dica, não é? Vão melhorar aí, porque se não quer confirmar, fica quieto. É melhor que fique quieto, porque senão passa essa vergonha como passou aí agora. E vocês, o que acharam do SBT? Fez correto? Fez errado? Pode discordar, não tem problema. Põe aqui na tela novamente, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante para o nosso canal. Eu te conto no próximo conteúdo. Fique ligado. Até a próxima!